Nós estamos aqui, gente, no topo, esse garoto é muito maluco, me trouxe pro topo do prédio onde fica o estacionamento do Museu de Ciências. Então aqui dá pra gente pegar algumas coisas, nessa ponte de Boston, dá pra gente pegar aqui, daqui a pouco a polícia tá nos expulsando daqui, ali igual o Arco da Lapa, só que no Arco da Lapa passa o bondinho, aqui passa os trens mesmo. Esse vão aqui, vai trem pra Lowe, pra Casa Mazinha, vai pra Nova York, é bem legal. Pessoa, repórter por um dia, num frio, fala do frio, um frio desgraçado. A pele chega a tá, ali é o hotel, Royal Soneta. A pele não é minha, a pele é de qualquer um que queira, e essa pele tão gelada. Olha lá, o Prudente, onde você sobe no prédio e vê as coisas. O Prudente é o maior prédio aqui da Lowe. Olha que maneira ele rodando esse, pra ver a velocidade, acho que a gente não vai poder ver. Ali é o nome do museu. Estamos filmando Simone Couto, olha os prédios aí, quem quiser ver o prédio do topo. Gente, a lua tá linda, porque nem quem diz que a lua é feia. Vocês pensam que não tem lua bonita aqui no mercado? E por que que o carro ficou ali e a gente não vem no carro num frio desgraçado desse andando aqui? Pronto, tá frizzando, gente. Tá frizzando. Ai, ó, de frente pro lago aqui, ó. Tem que ser rápido pra que a imagem não ficar chata. Eu já estou... E a gente não congelar, né? Eu já estou congelada. O que que tem aqui? Cai o iPhone aqui, a pessoa morre. Estou endurecido, esqueci meu chapéu dentro do carro. A pessoa só sabe reclamar, quer fazer os passeios, mas não quer sentir frio, não. Depois diz que eu sou mal. Reclama que eu não carrego pra passear. Mas você quer fazer esses programas de índio? Mas essa é aventura. Aventura no México. Ó o México, nos Estados Unidos. Que porra é essa aqui? Ó os parquitos. Esse é a visão noturna de Boston. Ali a gente chama de... Shuttle Drive. E vou desligar porque tá frio. Pra lá.